Ruben Amorino, treinador do Sporting, sai vitorioso por 3 bolas a 0 diante do Rio Ave. Mister, que análise se faz a um jogo que nos primeiros 20 minutos pareceu bastante fechado para o Sporting, parecia que a equipa estava a esbarrar na muralha defensiva do Rio Ave, depois vem a meia distância, causa alguma confusão nos jogadores do Rio Ave, o Sporting chega ao golo e parece tudo mais tranquilo a partir daí. Sim, é normal, as equipas às vezes também fazem blocos mais baixos e nós temos dificuldade no início porque também estamos a tentar perceber onde é que estão os espaços e os jogadores têm que sentir um pouco o jogo porque nós preparamos durante a semana, mas aqui tem que haver um pouco de decisão deles e depois de encontrarmos mais ou menos a forma como o adversário está a defender aí conseguimos ter mais qualidade. Mas podíamos e devíamos ter ido para o intervalo com uma vantagem mais larga, fomos muito melhores do que na primeira jornada em termos de reação de bola, agressividade, não deixámos o Rio Ave sair quase nunca e na segunda parte foi mais do mesmo em que nós encostámos o Rio Ave, tentámos fazer mais golos, devíamos também ter feito mais golos, mas acaba por ser, a meu ver, uma vitória incontestável. Hoje vimos também um padrão que faz sentido, tendo em conta os homens que tinha na frente, que eram os cruzamentos mais por baixo, mais a tentar lançar a profundidade dos jogadores. Agrade-lhe também ter esta nuance tática quando não joga Paulinho, ter uma maneira diferente de tentar ultrapassar os adversários? Sim, obviamente, eles têm que perceber as características de cada um deles, não só a atacar como a defender e temos que nos proteger das nossas fraquezas e realçar as nossas forças. E foi isso que eles fizeram, muita mobilidade, não se deram à marcação. Como são jogadores que conhecem as três posições, dá-nos alguma qualidade na rotação, digamos assim, é mais fácil quando não temos um avançado fixo e, portanto, eles fizeram um excelente jogo a realçar também a forma como eles defenderam. Para além de como atacaram, como defenderam, a qualidade que o Rochinha mantém no jogo, o fato de estar a crescer, nota-se, é o que vai demorar mais tempo, mas isso faz parte também do crescimento dele, não teve a escola dos outros, mas muito satisfeito com toda a equipa. Mister, o que é que nos pode adiantar mais promenores sobre a lesão de Paulinho? E se vai estar disponível para o jogo com o Futebol Clube do Porto? Não, não vai estar disponível para o jogo do Porto, teremos outros e agora é preparar o jogo e ir ao jogo para vencer. Só para terminar, Mister, quem estivesse na dúvida entre contratar Mateus Nunes ou não, hoje ficava com menos dúvidas, isto para si é bom, mas também mal? Não acredito, hoje em dia já ninguém contrata ninguém por marcar golos, isso era um bocadinho antigamente. Ele tem a qualidade dele, de realçar as palavras do treinador do West Ham, que disse que o miúdo recusou e, portanto, acho que é um grande sinal para o Sporting. Esse, para mim, é o maior sinal. Houve fases em que os jogadores do Sporting estavam doidos para sair, agora eles têm propostas que lhes mudam a vida, eles querem ficar. Eu acho que não é um grande sinal, é um excelente sinal que demonstra que as pessoas gostam de estar cá, gostam do que estamos a fazer, têm prazer durante o dia-a-dia e, portanto, às vezes abdicam de outras coisas para estar junto de nós. Ele sabe bem o que é, eu também, e, portanto, agora é fechar o mercado.